O Centro Cultural Palacete Faciola, na verdade, são três casas que a gente chama de Casa 1, Casa 2 e Casa 3, em que a Casa 1 é o Palacete Faciola em si, que é essa edificação que nós estamos, e que atualmente funciona como memorial do Palacete, ou seja, a gente tem áreas expositivas explicando o que é a edificação, além do Departamento de Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural, que funciona no pavimento superior. Ela foi conhecida como Palacete Faciola devido à família faciola que morou no local, ao patriarca, que era bastante conhecido por ser político e também pelo seu gosto musical, pela sua cultura. Ela foi construída no final do século XIX e teve intervenções no início do século XX, no período áureo do ciclo da borracha, em que a gente teve uma grande influência financeira na reurbanização da cidade, no embelezamento. Então, é uma tipologia de uma época em que utilizava-se a platibanda, teve intervenções com relação bastante ao uso de azulejo, de ladrilho hidráulico, detalhes arquitetônicos que enriqueciam as casas e, por isso, essa aqui também é chamada de Palacete. Não porque ela era um palácio, e sim porque ela era tão rica a ponto das pessoas chamarem ela de Palacete. E a gente tem três espaços da área social que eram bastante utilizados pela família, que é o Salão Nobre, onde as pessoas, acho que todo mundo tem alguém na família que tinha uma casa, um espaço que só era utilizado em período de festa ou para quem recebeu aquela visita. Então, aqui, através de depoimentos da própria família, verificou-se que era uma sala utilizada muito no Sírio de Nazaré, então ela permaneceu fechada. A gente tem a imagem da santa, até mesmo por conta dessa vinculação com o Sírio de Nazaré que passa pela frente da casa. Tem a sala de música, por isso que tem o piano, para as pessoas entenderem o gosto do famoso proprietário pelo piano. E a área em que tinha maior circulação e que temos um teto belíssimo, com umas pinturas que, até hoje, a gente fica encantada e as pessoas podem sentar nos sofás disponíveis justamente para apreciar essa pintura. Na casa 1, a gente fez um projeto de restaurativo. Na casa 2 e na casa 3, já teve várias intervenções que modificaram as edificações, então a gente não conseguiu fazer o trabalho restaurativo que foi feito aqui, mas a gente consegue contar a história da Bela Epoca através de suas fachadas, através do uso que essas edificações têm para a atualidade também. Na casa 2, que já é uma casa geminada, a casa 1 funciona o auditório Eneida de Moraes, o café e a boutique Faciola. E na casa 3, que é o Museu da Imagem e do Som, que, além das áreas expositivas, também funciona a parte administrativa do museu e todo o seu acervo. O Museu da Imagem e do Som foi criado na década de 70, uma iniciativa, na verdade, da Eneida de Moraes, da escritora da Eneida de Moraes, e o MIS hoje tem a missão, na verdade, desde que foi criado, e aí lá se vão 50 anos, de salvaguardar essa memória do audiovisual, a memória sonora, musical da Amazônia. Então tem um acervo inestimável que traz um pouco dessa paisagem audiovisual e sonora da Amazônia por meio dos filmes do acervo sonoro de vinis, de fita cassete, DVD. Hoje ele está sob a tutela do governo do estado do Pará, faz parte do sistema integrado de museus, e cada um desses museus preserva uma parte dessa história da Amazônia. Então o MIS tem essa missão de salvaguardar a memória do audiovisual aqui. A primeira coleção que o MIS teve foi do projeto Depoimentos para a Posteridade. Então a própria Eneida criou esse projeto, que era de coletar, primeiro em áudio, depois em áudio e vídeo, o depoimento de pessoas que tomaram parte na história do Pará. Então personalidades no mundo da política, da cultura, das artes de maneira geral. Essa foi a primeira coleção do MIS. Ao longo dos anos, outras pessoas e instituições foram doando acervo para ficar sobre a guarda do museu. Então aí a gente já tem todo um acervo de equipamento, de ciência e tecnologia, inclusive, ligado a esse mundo do cinema, da música, das artes. Então a gente tem hoje, guardado, aliás, sobre a guarda do MIS, o acervo que foi da TV Marajoara, da TV Guajará, acervo da TV Liberal, de várias, e assim também das emissoras de rádio. O santo origem de coleções diz respeito às doações. Então pessoas que têm em sua casa acervo de CD, DVD, trazem para o museu, e aí a gente faz a catalogação, o tratamento técnico, e esse acervo passa a integrar o acervo do museu. Esse é uma tipologia dos acervos. O MIS tem aproximadamente 20 coleções. Então vai de acervo audiovisual, acervo sonoro, o acervo de maestros como Valdemar Henrique, Altino Pimenta, Carlos Gomes, tanto o acervo arquivístico de partitura, fotografia, cartões portais, cartazes de filme, quanto diários íntimos, por exemplo, do Valdemar. Então é uma memória significativa, tanto da produção do cinema, quanto musical da Amazônia. Mas tem todo o trabalho de bastidor, que é o tratamento técnico de todo esse acervo, seja arquivístico, que o suporte é papel, seja o sonoro, fitas de rolo, fita cassete, seja o audiovisual, as películas, os DVDs. Então é um trabalho ímpar e de importância extrema para o estado do Pará. É todo um processo. Nós somos uma equipe que existe os colegas que fazem a catalogação, que recebem o acervo, que fazem a transposição de alguns arquivos, passam VHS para DVD, e assim, de acordo com as demandas que a gente tem. E isso até chegar, vai entregar o acervo para o pesquisador. O meu trabalho consiste em assistir aos DVDs, aos filmes, e a partir da minha leitura, eu faço uma sinopse, e a gente coloca esse texto no banco de dados para que o pesquisador tenha acesso. Eu perdi a conta, mas já assisti muito, muito, e às vezes as pessoas perguntam assim, você tem ideia, tem tal coisa, você lembra? Eu lembro. Eu lembro. Nós temos aqui coleções que o Líbero Luchardo fez, que ele participou de todo o processo, então conhece mais sobre o Líbero Luchardo, sobre o próprio Giovanni Galo, o Milton Mendonça, o Magalhães Barata. Espero mesmo que o público possa conhecer e vir valorizar o que é nosso. Então o museu tem o auditório, que é para se fazer projeção, projeção comentada, debates, seminários sobre o audiovisual aqui na Amazônia. Tem essas duas áreas de exposição, de curta duração, de média duração, que agregue ao MIS outras linguagens também que dialoguem com o audiovisual e com essa paisagem sonora da Amazônia. Além do apoio da biblioteca, da sala de pesquisa, o pesquisador vai ser bem atendido no espaço já adequado, assim como essas outras linguagens que dialogam com o audiovisual vão ter espaço para comunicação e exposição aqui no museu. É apaixonante o jeito e as condições que o museu está agora, nesse momento, para a gente trabalhar e desenvolver esse trabalho em prol da memória do Estado nessa área do audiovisual e da música.